Eu sou daquelas assim que quando acordo, quando o dia tá mais iluminado, quando tá sol, muda. Eu fico mais feliz, eu fico mais pra cima. Amo tirar foto naquele sol da tarde, que eu acho que é quando a gente fica mais bonita. Eu acho que não basta só sentir esse quentinho que ele faz assim na pele. Eu acho que a gente quer roubar também as cores do sol. É cabelo, é pele. Você também é assim, apaixonada pelo sol? Eu sou. Eu sou solar. Solar Expertise de L'Oréal Paris. Máxima proteção solar contra o envelhecimento da pele.